Agora, no final da eleição, os ataques contra mim e contra a nossa candidatura são cada vez mais apelativos. É a velha política, dos mesmos políticos de sempre. Por isso, eu peço uma coisa pra ti. Acredita na tua vontade de mudar Porto Alegre. Nossa cidade pode sim seguir um caminho novo de justiça, igualdade e solidariedade entre as pessoas. E isso depende do teu voto. O teu voto é a tua única arma. Põe o teu voto na mão. O voto é a tua única arma. Põe o teu voto na mão. O voto é a tua única arma. Põe o teu voto na mão. O voto é a tua única arma. Põe o teu voto na mão. O voto é a tua única arma. Põe o teu voto na mão. Eu voto porque eu quero que a outra mulher tenha a mesma creche que a minha filha tem. Eu voto porque eu não quero caminhar no meio do saco do lixo. Não dá mais pra gente aguentar uma cidade em que as pessoas estão na sinaleira e não tem trabalho. O voto é a tua única arma. Põe o teu voto na mão. A gente precisa que as pessoas se indignem com a forma como elas são tratadas, para elas deixarem de ser tratadas desse jeito. Se tu não votar, vai continuar sendo só promessa. Vai continuar sendo os mesmos de sempre. O voto é tua única arma. Põe o teu voto na mão. As mesmas propostas de sempre que deixam a cidade sempre do mesmo jeito. Tem uma chance de mudar agora. O voto é tua única arma. Põe o teu voto na mão. Está nas tuas mãos. Vota na mudança que tu queres ver na tua cidade. O voto é tua única arma. Põe o teu voto na mão. O voto é tua única arma. Põe o teu voto na mão.